Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha como é que está preso. Nossa, galera. Está preso o bicho aqui. Tem que soltar bem aqui. Não está pegando alguma coisa aqui, senão. Não pegando nada não. Vou tentar arrancar essa bolota aqui. Olha lá. Agora um fica atrapalhando o outro. Tem que tentar acertar passando aqui. Galera da senha. Não deu bom não. Não. É muito bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto